Fala, galera! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que que minimalismo não é voto de pobreza, não confunda isso, e como que essa experiência aqui num barco, em San Blas, está me ensinando ainda mais conceitos minimalistas, apesar desse luxo aqui. Então fica comigo pra você entender por quê. Então, galera, eu peguei esse pico aqui que está o maior solzão agora. Vamos trocar essa ideia boa sobre o conceito do minimalismo que eu tenho aprendido nessa experiência luxuosa. Então muita gente confunde minimalismo com ato de pobreza, que o minimalista não deve ter nada, não pode comprar nada, que o guarda-roupa tem que ter dez peças e aquelas coisas todas que são uma parte bem superficial da filosofia minimalista. Porque pra quem ainda não está muito acostumado com o termo, minimalismo nasce de uma filosofia de vida onde você deve focar no essencial, deve eliminar tudo que é desperdício desnecessário, tudo que está a mais na sua vida, tudo que é excesso. Então por isso que você tende a não comprar tantas coisas, porque você passa a dar muito mais valor pro que você compra, ter muito mais consciência. É uma forma que você se apresenta pra vida com muito mais intencionalidade, tanto em termos de bens e coisas concretas que você deixa entrar na sua vida, até pessoas, relacionamentos. Você pode analisar isso também no âmbito da alimentação. Então tem muita coisa, organização na sua casa. Então são vários layers, são várias camadas aí do minimalismo e muita gente acaba confundindo. Então é normal você às vezes julgar o outro falando, ah, não, mas minimalista com Macbook não é minimalismo, aí é fácil, né? A galera confunde que não é um problema de qualidade. Por sinal, quando você deixa entrar bens ou coisas de qualidade na sua vida, elas tendem a durar muito mais tempo. Então um computador, ao invés de você comprar um computador ruim e ficar trocando a cada seis meses, vale a pena você comprar um, que no meu caso eu tô há quatro anos com esse Macbookzinho, e agora eu vou ter que trocar a bateria e tal, mas vai me dar pelo menos mais uns dois anos. Então quando você permite coisas de mais qualidade, né? Experiências, pessoas, eliminar as pessoas tóxicas e ficar em torno de pessoas mais positivas, isso tudo tende a criar amizades e relacionamentos que duram, né? Que não são coisas superficiais ou são coisas aí não necessárias pra que você realmente busque uma vida mais feliz, mais plenitude, né? Então o minimalismo, ele tem isso no cor, né? E por que uma experiência dessa, apesar de ser super luxuosa, super entre aspas, né? Que qualquer pessoa consegue fazer, eu não sou milionário, tô tendo essa experiência aqui em San Blas, mas é um investimento importante, são 200 dólares por dia, por pessoa, então não é algo assim que você tira da cartola, né? Pra, ah, deu na cabeça, né? Pra pessoas normais como eu. Mas a gente decidiu, eu e a Thaís, a gente se dá de presente aí esse fim de semana, então estamos três noites aqui nesse paraíso, demos a sorte de fazer esse sol incrível, se liga na... Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, só pra vocês sentirem aqui a vibe da parada. Então, galera, vamos fazer um tourzinho aqui pelo barco Capitão, Rafio, que tal? Muito bem, hein? E aí? É amor, comidinha. Agora é a preparação do pergado, mira, que coisa linda. Verônica e Aú. Esse aqui é o nosso quartito, maior cama que eu já fiquei em porque é no formato da ponta do barco. Essa barco é bem maior do que a gente ficou da última vez. Chegando uma coisa negra ali. Tem uma caminha, pô, à noite, aqui pra curtir. Minimal, né? Então, a gente resolveu se dar isso de presente pra curtir aqui, ficar de boas. Um fim de semana estamos trabalhando pra caralho, então. Então, a Thaís entregou super bem o curso dela, cheio de feedback positivo do Bora Morar em Portugal. Tá rolando minha turma também, com o maior sucesso, a galera dando super feedback. Então, a gente precisa celebrar. A gente, às vezes, esquece da importância de celebrar. E você pode celebrar de maneira super simples ou você pode se dar presentes mais importantes. Aí a gente resolveu se dar. Por isso que a gente veio. Mas, independente do investimento, né? Que não é tão minimalista, vamos dizer assim. Mas, foi no sentido de criar uma experiência única, qualitativa, que realmente marque. É um momento importante na nossa vida aqui, de maturidade dos projetos. Então, por isso que a gente resolveu, de forma bem intencional, vir pra cá. Por exemplo, agora parou um barco compras, né? Um supermercado que vem aqui uma vez por semana. Você precisa planejar aí, saber muito bem o que você precisa. Porque não tem muito local pra você estocar. Então, tudo, né, você compra três tomates, você compra oito ovos, você vai sabendo exatamente pelo número de dias, o quanto você precisa. Então, você traz muito mais consciência ao ato da compra. Porque, primeiro, você tem limitação de espaço. Segundo, você tem limitação de pessoas. Então, você não permite o desperdício entrar. Em relação a ter uma consciência maior do separado, que é lixo, né? Então, tudo que é orgânico, você taca de volta pro mar. Tudo que é plástico e tal, você separa um lugarzinho com uma ponta consciência. Porque o lugar é um paraíso, tudo limpo. Então, você não vai tacar lixo ou acumular lixo desnecessário. E até o banho aqui é minimalista. Você tem que fazer essa técnica aqui de passar sabão, sabonete, tudo na cabeça. Xampu e tal, lá de fora já com água salgada. Aí você mergulha, tira o excesso e depois passa água limpa aqui. Porque a água é plantada, né? Então, não pode dar mole e meu sabonete tá num posto aqui. Então, vamos lá. Demonstracione ao vivo. Uh! Tem esse tiberinho aqui de água doce, aí você tira o excesso e vem tomar água. Então, tudo isso faz parte desse tipo de vida, onde a gente não vai comprar peixe pra caramba ou estocar, você vai lá, caça o que precisa, prepara, come e acaba que também, por não ter acesso à internet ou só de vez em quando, quando passa perto de uma ilhazinha maior e tal, você consegue conectar no 4G e tal. Mas o intuito é realmente desconectar de toda essa parte aí da presença digital na nossa vida. WhatsApp, redes sociais, e-mail, então você consegue dar um passo pra trás disso tudo e aprender a ficar mais em silêncio com você, ter momentos de ócio criativo, ou de repente dar uma olhada, assim, simplesmente parar pra ter gratidão e valorizar o que você tá vendo, esse milagre aqui diário, né? Disponível pra todo mundo que tá por aqui, tem as populações locais aqui, os cunas, que moram nessas ilhazinhas, você fala, nossa, que presente, né, poder acordar todo dia no paraíso, assim, então é assistir um sunset como esse e tirar o fôlego. Então é isso tudo que faz também a experiência você sair daquela rotina do piloto automático, onde você tá dominado por um monte de distração, por um monte de influência desse capitalismo, desse consumismo desenfreado, então aqui você volta pro essencial em termos de roupa, comida, vida, tempo com você, mas é só trazendo luz pra que, em algumas experiências, você pode encontrar sempre aprendizados muito legais, foi isso que eu tentei trazer aqui, mostrar um pouquinho desse programa animal, se você tiver a fim de se fazer, tá aqui no Panamá San Blas, experiência, assim, inesquecível, dá pra se programar, dá pra se dar de presente, isso daí. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo, compartilha o vídeo com uma galera e se inscreve no canal, ativa as notificações ali, badalo o sininho pra não perder nenhuma edição no futuro, se você gosta desse estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, arroba Yampebos, que eu compartilho dicas diárias e hacks aí pra te ajudar nessa jornada, dá uma olhada também no meu podcast, o Lifehacker Talks, onde eu entrevisto pessoas que já fizeram essa transição, e dá uma olhada nos outros vídeos também aqui no canal, que eu vim falando muito desse conceito da vida exponencial pra te ajudar a reinventar sua carreira e estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, beleza? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!